Por sorte, não se feriu. A edição dessa quarta, 17 de outubro, fica por aqui. Você tem outras informações no G1 Tocantins. Fique agora com a novela O Tempo Não Para. Boa noite. Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento, Hospital Oswaldo Cruz. Urologia avançada com equipamento moderno para um diagnóstico preciso. Urologia avançada com equipamento moderno para um diagnóstico preciso.